Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Ducks Experience, novidade no cartão Ducks do BRB o cartão Visa Infinity feito de metal, um luxo só esse cartão e agora o Ducks Experience, novidade chegando aí e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, o BRB lançou o Ducks Experience no seu aplicativo dando aí mais uma oportunidade de exclusividade ao seu cliente Ducks e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu agora com o aplicativo e com essa novidade do Experience ao Ducks, novidade chegando no ar Bem, de cara quando você entra você já vê essa imagem né Ducks Experience, olá Leandro aí você vê lá Ducks Experience, um novo programa desenvolvido com exclusividade para você que é Ducks Ducks Experience, uma experiência VIP né então vocês estão vendo aí comigo essa imagem depois vem experiência personalizada sob medida, um programa de relacionamento exclusivo para você benefícios e vantagens exclusivos, os nossos benefícios e vantagens estão além do alcance de um programa de fidelidade além de benefícios exclusivos oferecemos serviços de elite para garantir satisfação de clientes em todas as interações novidade, transfira seus pontos de viagem e TAP né 1 por 1, ou seja, a Livelo é 3 por 1, aqui é 1 por 1 né então tem essas condições também na parte de produtos né vamos dar uma olhadinha aqui na parte de produtos você vai encontrar né por exemplo, um produto, vamos pegar esse iPhone 13 aqui ele mostra resgatar com pontos 241.299 pontos né ou em dinheiro e ali clientes Ducks economiza mais, saiba mais então vamos clicar para a gente ver o que o Ducks teria de diferença vamos lá cliente Ducks 241.299 pontos ou 132.715 pontos mais é uma parte em dinheiro né clube Ducks mais 4.827.91 ganha no caso 19.310 pontos nessa jogada cliente Ducks normal sem o clube 4.827.91 e ganha 14.483 pontos se você assinar o cliente clube Ducks mais 39 reais na assinatura tá então seria essa jogada que o cliente do Ducks mais teria tá lógico tudo isso dentro do curta aí essa experiência do Ducks tá além disso você pode comprar pontos né com preço promocional e também usar né o cashback pra ganhar de volta né dinheiro na fatura ou seja os pontos se transformam em dinheiro na fatura tá na parte de categorias você vai clicar lá tá automotivo bebê celular a parte normal em lojas parceiras agora você tem acesso às lojas né então você vai lá sala VIP latam você tem a EZLive né a Loxane Loxitane Natura então tem várias opções por exemplo caso você queira trocar os pontos por é ingresso na sala VIP do BRB seria 6.998 vamos dar uma olhadinha cliente Ducks cliente Ducks 6.998 então somente usando os pontos mesmo né na parte menu você vai encontrar ali no caso Ducks Experience você encontra o cliente Clube Ducks mais cashback online transferência de pontos então só pra gente poder alinhar essa experiência a Smiles por exemplo eles estão pagando vamos dar uma olhadinha a cada 10 mil pontos já é possível transferir pra Smiles tá certo a Smiles seria 10 mil vamos dar uma olhadinha a Azul também 10 mil pontos o mínimo pra transferir a Latam seria 30 mil pontos então a Smiles e a Azul 10 a Latam 30 e a TAP provavelmente 50 mil pontos como acontece nos demais aí né então vamos ver a TAP como que é 50 mil conforme eu havia dito pra vocês né compra de pontos a forma mais simples e ágil compra de pontos complete seu saldo resgate produtos incríveis né comprando pontos com o Ducks terão validade 2 anos após a data do acúmulo tá bem então você tem essa opção confirme a compra né finalize com o pagamento em até 3 vezes sem juros tudo pronto os pontos irão cair então na sua conta é caso você queira ver o regulamento de compra de pontos também do Ducks tem uma página somente pra isso tá então super tranquilo e o valor né usando o Ducks então mil pontos é 40 reais no clube Ducks 38 reais tá então sai 38 reais em 3 vezes sem juros você pode fazer aqui no caso com o Ducks tá então seria as opções com o Ducks aí que vocês estão vendo a promoção tá e as regras também aqui na página muito bem explicadinho também tudo pra vocês vamos ver passo a passo pra gente ter essa noção no clube mais tem pontos por mês pontos por ano acumule mais no ganho pontos e desconto exclusivo no shopping e o valor total eu vou falar direto aqui todos são iguais com exceção do do valor mensal e a quantidade de pontos mensal e anual tá então valor mensal pontos mensal pontos anual o acúmulo de pontos e ganho e desconto exclusivo tudo igual então vamos lá o Ducks mais Esmeralda mil pontos por mês 12 mil pontos por ano R$39,00 por mês o Ducks Rubi 2 mil pontos por mês 24 mil pontos por ano R$74,90 por mês Ducks Sapphire 5 mil pontos por mês R$60 mil pontos por ano R$179,90 por mês o Ducks Topaz 10 mil pontos por mês R$120 mil pontos por ano R$349,90 por mês o Ducks Ametiste seria 20 mil pontos por mês 240 mil pontos por ano e R$679,90 por mês achei bem caro aqui e as regras as informações aqui e o manual pra vocês também transferência de pontos nós já falamos então tudo certinho compra de pontos também parceiros de cashback parceiros de desconto parceiros Visa parceiros de doação sobre o programa já falamos pra vocês tá bem-vindo Ducks o Ducks tá de cara nova então tem as regras aí o Danilo tá colocando pra vocês no ar essas informações extrato endereço meus descontos fale conosco e depois os manuais e depois os manuais do Ducks experience também tem pra vocês aí tá o Ducks tá de cara nova a plataforma do experience tá aí pra vocês pode acontecer de ter um grande evento de marcas de marcas envolvendo o Ducks e clientes do Ducks ser convidado Leandro você achou que valeu a pena ter esse cartão? vocês sabem que o Ducks é um cartão hoje o número um do Brasil né ele é um dos maiores cartões do mundo né na América Latina é o maior cartão do país né então é o único cartão do Brasil que enfrenta todos os cartões da América Latina e um dos maiores do mundo com tantos benefícios que tem esse cartão como pontuação 7 pontos por dólar gasto internacional 5 pontos nacional em todas as compras 3 pontos a cada real gasto dentro do shopping curta aí mais pontos bonificados ao clube mais do Ducks é sala VIP limitado titular adicionais e 3 convidados ilimitados por visita no lounge aqui Dragon Pass e Priority Pass salas BRB Cowork em Congonhas Rio de Janeiro Santos Dumont e também em Brasília VIP Club além disso sala VIP Internacional em Campinas também o Ducks tem todos esses benefícios estacionamento gratuito lá em Brasília também promoções de cashback promoções de compra no shopping marketplace do Ducks agora o Ducks Experience lançamento na sua plataforma do Curta AI o programa de fidelidade do BRB os pontos do cartão nunca expiram anuidade um ano é gratuito ao cliente Ducks titular e 4 adicionais inteiramente grátis também o Ducks ele é um ótimo cartão agora chega a TAP a TAP mais um programa que você pode transferir além da Smiles Latam azul agora a TAP a TAP é 1x1 também a Smiles é 1x1 a Latam é 1x1 a Azul é 1x1 e a TAP é 1x1 também o seu concorrente a Livelo é 3x1 ou seja é melhor você usar o Ducks e transferir para a TAP 1x1 do que 3x1 então se você pensa em viajar internacional para alguns lugares que a TAP faz seria interessante você pensar um pouco nisso também Leandro você gosta da TAP eu sou o plátino da TAP mas eu não vou continuar não gostei da experiência com a TAP vou usar logicamente porque eu tenho pontos para poder fazer viagem internacional com a TAP mas eu não vou juntar pontos TAP com o Ducks eu prefiro ainda transferir para a Latam para a Azul para a Smiles em promoções bonificadas que eu levo mais vantagem pode ser que o Ducks faça promoções bonificadas com a TAP também e aí seja interessante para quem for viajar para fora do Brasil acaba sendo legal mas o Ducks Experience ficou muito legal eu gostei da plataforma gostei do propósito lógico que eu não assinaria esse plano de R$679,90 eu assinaria talvez o de R$39,90 só para ter aí uma regalia a mais com as promoções mas nada mais que isso também os parceiros eu achei legal a experiência Ducks com essas novidades de comprar produtos do Marketplace e também ganhar pontos são mais de 400 mil itens na plataforma Marketplace do Ducks então é legal é interessante e isso mostra que o banco não parou ele está sempre evoluindo esse cartão já faz mais de 3 anos que ele existe e esse cartão quando foi lançado era 5 pontos no primeiro ano 4 pontos no segundo ano já era o primeiro lugar no Brasil de cartões premiums cartões ultra premium no país hoje ele é 5 pontos nacional 7 internacional e todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês além do spread de 4 dólares comercial e as salas VIP próprias que eles estão criando e outros benefícios que estão vindo pela frente através do BRB BRB curta aí e também o Ducks além disso eram 8 cartões adicionais com anuidade agora são 4 sem anuidade então o Ducks ele está sempre evoluindo e sempre inovando e o BRB deu essa cara nova para clientes do BRB Ducks pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa experiência nova com o BRB Ducks vamos para os abraços então abraço para Rodrigo Santos um grande abraço Mies Godoy um grande abraço Marcelo Cassini um grande abraço Edilson Ozanique um grande abraço Kleber Rodrigues um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Mies Godoy Mies Godoy Mies Godoy Mies Godoy